Salve, salve pessoal! Começando mais um vídeo. Saímos da Espanha, passamos a França, passamos a Itália e agora estamos na Eslovênia. O caminhão está aqui paradinho porque nós temos que comprar um aparelho, um aparato para pagar os pedágios, as portagens aqui na Eslovênia. E o Ariel foi comprar e vai falar para vocês como funciona. O aparelho para o pedágio, para a portagem, esse aparelho. Exatamente. Se você está com um veículo abaixo de 3,5 toneladas, você compra uma vinheta. Se você está com um veículo acima de 3,5 toneladas, você tem que comprar esse aparelhinho, que é uma caixinha, que ele vai debitando, ele vai contabilizando aquilo que você vai andar aqui na Eslovênia. E quanto custou ele, Ariel? O aparelhinho custa 10 euros e depois é colocado o crédito, no caso fica debitando na conta, no cartão da empresa. Não é pré-pago, você coloca um cartão... É, eu coloquei no modo automático, para ir descontando, porque senão tem que carregar, para, carrega e depois quando chega para devolver, na hora que vai sair do país, vai devolver, daí eles voltam em dinheiro. Para que isso não aconteça, fica só o pagamento mesmo da caixinha. E o que foi preciso para comprar essa caixinha? Foi preciso o documento do caminhão e foi o certificado de emissão, euro 6. Ah, sim. Só esses dois documentos, daí, porque um é o documento que comprova a matrícula do caminhão e o outro que comprova a emissão, euro 6. E o cartão, né? E o cartão para o pagamento. Para o pagamento, exatamente. Só isso, muito simples. Exatamente, daí ele dá uma folha em português, para você saber como utilizar o aparelho, porque o aparelhinho, ele vem com euro 2 e ele vai ter o euro 4, até o 4. Não está dando para enxergar, ele olha aqui. Agora sim. E daí você segura apertado aqui esse botãozinho aqui embaixo e ele vai mudando, vai acendendo a luzinha. Segura. Agora já está no... 2, 3, 4. Que é um caminhão grande, é o número 4. Está no 4. Muito bem. E se acender o S, quer dizer que está com defeito. Então, quando estiver andando, se ele começar a acender o S, é que está fora do sistema. Tem que parar umas bombas de combustível para trocar o aparelho. Trocar. E agora é só fixar no para-brisas, né, Ariel? Exatamente. Se calhar você fixa aqui, desse lado, que é bem mais centralizado. Se calhar você fixa aqui, desse lado, que é bem mais centralizado. Se calhar você fixa aqui, desse lado, que é bem mais centralizado. Tchau, tchau Tchau, tchau E nós chegamos agora no cliente e vamos dar uma voltinha, né Ariel? Convém, né? É seu frebo, a gente dá aquele esticão, entendeu? Chegamos no cliente, a gente não gosta de ficar enrolando pro caminho, justamente por causa dessas coisas E a gente chega no cliente com o tempo Pra dar uma voltinha E daí nós vamos num lugar, pessoal, a gente já gravou esse lugar Pois é, faz muitos anos que a gente não vem aqui nessa cidade, que é a cidade Zalek Na Eslovênia E a cidade tem uma coisa especial, tem uma praça, tem uma fonte Mas o que tem de especial numa praça e numa fonte? Porque essa fonte, gente, é uma fonte de cerveja É, vamos ver se tá funcionando, né? Porque já estamos chegando no outono Acho que funciona o ano todo Acho que é o ano todo Vamos ver E nós já provamos da outra vez, já gravamos E vamos gravar de novo pra vocês Exatamente E vamos provar de novo, ver se a cerveja é boa E do lado do cliente, ó Tem bicicleta Se a pessoa quiser alugar a bicicleta Tem aqui, ó O QR Code Daí desbloqueia a bicicleta e vai Só que nós vamos caminhando, né? Porque a gente precisa criar uma caloria Exatamente Da outra vez a gente já foi Uns 40 minutos Caminhando, pessoal Não custa muito Você vai conversando Quando vê, já chegou E da outra vez nós fomos no calor Tava um verão Exatamente Um calor insuportável Que eu cheguei lá quase morrendo de calor E essa vez tá fresquinho Tá ventando Gostoso Tá uma temperatura boa Então Imagina, chegar lá e tomar uma cervejinha ainda Apliquei Eu sou muito pra cerveja, né? Então Mas ela quer tomar a cervejinha Ela gostou de uma cerveja verde Gostei, gente É a cerveja de capim É nada de capim Porque uma cerveja tem gosto de mato Não, não é nada de capim É uma cerveja que é verde Ela tem ervas É muito saborosa Muito gostosa Diferente do que a gente já tomou Então nós vamos ver Se realmente tiver Realmente não Se ainda tiver a lista Se tiver oportunidade Nós vamos gravar pra vocês E agora pegamos a canequinha Os valores mudaram, né? Desde que estivemos aqui da primeira vez Mudou um bocadinho Um bocadão Um bocadão Da outra vez Você comprava a caneca por 8 euros E se servia à vontade Agora já é limitado Pois é 9,50 3 tipos de cerveja Acho que é 11 Eu vou deixar aqui o Exatamente A gente põe aí o preço Como funciona direitinho Exatamente Mas é isso Vamos lá provar as cervejinhas Mudou um pouquinho Mas olha Ainda vale a pena É, vale a experiência também, né? E só o Aquela situação, né? De você estar num jardim E estar ali se servindo Já é gostoso E aqui está É só colocar embaixo E ele automaticamente Já enche Ah, pegou errado, Ariel? Já está Então, Ariel Já aprovou? É um cheiro frutado Deve ser de trigo, será? Ou não? O cheiro é bom Ela tem um sensor embaixo Como dá pra vocês verem É só pousar embaixo E ela libera a cerveja Prova lá, Pri Velácia boa Realmente tem gosto de fruta E o cheiro também, né? Parece que é uma fruta Parece que é uma fruta Uma uva aqui misturada Que é bom relaxar, né? Nada melhor do que uma cervejinha Pra relaxar Pois é E agora a gente vai aqui Curtir um pouquinho Pra vocês verem, ó Tá aqui as... Tem seis tipos de cerveja diferente É, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis A verde é a segunda aqui, ó Da direita pra esquerda É a segunda É isso aí Fica aqui, ó Tem uma igreja aqui atrás E essas placas falam sobre a cerveja, ó Sobre os sabores e tudo Mas se vocês quiserem saber Volta lá uns vídeos atrás Vocês vão ver que nós gravamos mais em detalhe Isso daqui E a Pri continua na cervejinha Tomando cerveja Quanto o Ariel vai gravando Vai falando E tô bebendo Daí a Pri agora vai lavar ali, ó Aperta ali o botão Põe a canequinha ali E lava Pra não misturar os sabores E agora ela tá pegando a cerveja que ela veio pra tomar Ela veio pra tomar a cervejinha verde Tem gosto de mato Mas ela quer tomar novamente Ela falou que é o que mais ela gostou E agora sim, a verdinha É, a Pri vai tomar a cervejinha matinho Toma lá, vê se é o gostinho de mato mesmo É o gostinho de mato Gostinho de chá E você gosta? Eu gosto, é boa Todas são boas Todas vale a pena Da outra vez nós provamos todas Exato Agora tá limitado Então você tem que gastar mais um bocadinho pra você provar todas Mas vale a pena É muito boa E cá estamos nós E olha lá, pessoal Mais um grupo chegando Já a cerveja de trigo já acabou Um grupo chegando Depois tem mais um grupo vindo ali Epa Será que vai soprar a cerveja, Pri? Eu acho que vai acabar todas Com esses dois grupos Pra acabar tudo É Olha lá, pessoal Olha agora Todo mundo querendo uma cervejinha Fica todo mundo acumulado ali No meio A cerveja não vai fugir, não E como tudo que é bom dura pouco Acabou, né, Ariel? Hora de ir embora Mas valeu a pena Mas valeu a pena Valeu, sempre vale a pena As cervejas são maravilhosas Três cervejinhas Dividindo pra nós dois Eu já fiquei meio zonza Imagina É forte, né? Praquinha não E eu não sou muito pra cerveja, né? Então Mas vale a pena provar Que elas são deliciosas Olha, o pessoal continua ali, ó É E tem mais pessoas agora E agora nós vamos Dar mais uma voltinha Ver o que a gente encontra mais aí Pela frente Exatamente Pessoal Olha essa máquina Ela vende doces Bolos É só você colocar o dinheiro Tem aqui o valor de cada doce Três e cinquenta Um e cinquenta Esse daqui é seis e cinquenta Esse aqui Coloca o dinheiro E depois abre a portinha Pra você comer E essa máquina aqui ao lado É de ovos Meio bastante interessante, ó Dois euros Os ovos M Os ovos L Dois e cinquenta E xl Três euros Olha Tem dez ovos Como dá pra vocês verem, ó São máquinas Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Já estamos encostados Para descarregar o caminhão Vamos despachar rapidinho Que ainda temos que ir pra Áustria Né, Ariel Exatamente Vamos que vamos Senão a gente chega muito tarde De lá Pois é Despachar rapidinho Aqui na Eslovênia Ai, vamos trabalhar, né gente Vamos trabalhar E já despachamos aqui a descarga na Eslovênia É, o primeiro já foi Agora vamos a caminho do segundo Que o segundo é na Áustria E é muito longe, Ariel Temos 110 quilômetros Ah, não é tão longe É perto É perto Vamos lá despachar isso Tá muito frio aqui na Eslovênia? Não, tá gostoso Eu tava de blusa Começou a me dar calor Eu tive que tirar Tá quatorze graus lá fora Quatorze graus? Ah, tá bom Tá com a temperatura agradável Parece que o sol tá querendo chegar É, mudou o horário, né Aqui na Europa Ah, é verdade Mudou o horário Era pra ser 7 e 10 da manhã Só que como mudou Agora é o 8 e 10 Andou uma hora pra trás Pois é Então é isso aí Ter atenção aí o pessoal Se ainda não mudou o relógio Mudaram O pessoal que tá no Brasil Tem que ligar pra família Pros amigos que estão na Europa Tenha atenção que O relógio na Europa Andou uma hora para trás Entramos no horário de inverno É Vamos ver se esse inverno Vai ser muito castigante, né Ariel? Olha, eu tô achando que sim, viu? Aqui tem hotel Tem bombas Restaurante Ontem tava uma equipe de filmagem Fazendo propaganda de uma marca Alemã Uma marca de carro É Muito vendida no Brasil É a marca Volkswagen Pois é Eu acho que era um comercial, né? Que tava com muitas câmeras Exatamente Era a propaganda do novo Volkswagen Tava uma equipe grande Pois A frente é tudo meio parecida Como a gente viu o carro de frente Não sei que modelo é Mas Isso aí que era um Volkswagen vermelho Pois é Vai chamar atenção na propaganda Aqui está um pouquinho da Eslovênia pra vocês E estamos chegando aqui na fronteira entre Eslovênia e Áustria E quem quiser entregar o aparato, né? O aparelhinho da Eslovênia É aqui que entrega Dá tanto pra você ficar com o aparelho Ou Entregar Tem aqui um colega chegando também Tá bem apertadinho Como dá pra vocês verem Tem que ter cuidado Passa bem próximo Pessoal aqui confraternizando Do lado do caminhão Não sei se a gente consegue parar, né? Num lugarzinho pra fazer o que é preciso ser feito Para nas bombas mesmo Tem que ser O colega também vai parar nas bombas E o vídeo da Eslovênia já tá ficando longo Então tá na hora da gente se despedir Exatamente Então tudo de bom pra vocês Deus abençoe E até o próximo vídeo E o próximo vídeo, pessoal Vai ser Áustria Beijinho Tchau, tchau